Oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Hoje estou na Mendes Gonçalves com o Alexandre, nosso parceiro novo. Fala um oi, pessoal. Olá, gente. Tudo bem? Bom, gente, antes de mais nada, já vou deixar para vocês os contatinhos da loja, contendo todas as informações, o WhatsApp, o Instagram e o endereço. Terminou esse vídeo? Tem alguma dúvida? É só chamar um dos vendedores que eles terão o maior prazer de atender vocês. Vou pedir para o Alexandre se apresentar, falar um pouquinho da loja para vocês conhecerem. Sou Alexandre Saad, estamos aqui na AG Atacado. Nós temos muitos produtos para vocês, lojistas, ganhar dinheiro. Então, venha acompanhar a gente. Ó, temos saídas maternidade. Esse preço, gente, ninguém tem. E olha a qualidade dessa saída maternidade, gente. Olha que coisa linda. Hoje ela sai por R$ 57,90, mas quem é do canal sai por quanto? R$ 51,99. R$ 51,99? Caramba, tá barato demais, hein? Saída maternidade, quatro peças. Olha só, hein? Masculina, feminina. E estamos aqui também, ó. Kit explosivo aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Uma mais bonita que a outra. Tem vários modelos. Acho que são em torno, mais ou menos, de uns 30 modelos, mais ou menos. Preço normal, R$ 12,60. Mas quem é do canal sai por quanto? R$ 11,60. Tô louco, R$ 11,60? Barato demais, né? A gente tem ninho, ninho com trança, ninho com almofada. A gente vai mostrar mais. Tem os naninhas também. A qualidade da naninha e variedade que a gente tem de naninha. Uma mais linda que a outra também. Tá meio bagunçada aqui, gente, mas é isso aqui, ó. Esse produto aqui, gente, é exclusivo da loja da AG Atacado. Tá? Esse aqui precisa fazer uma encomenda, porque isso aqui é produção nossa, tá? Então, tudo que chegou, vendeu muito rápido. Então, essa aqui a gente tá encaminhando, mas, meu, vende demais esse produto aqui. Temos mantinha, cobertorzinho, outras saídas maternidade também, de plush, né? Que ela vai chegar. Isso aqui também é exclusividade nossa, ó. Difícil quem vende mosquiteiro em caixa, tá? Então, a gente tá produzindo também. Muito legal. Kit de berço, a gente tem variedade. Vai do mais em conta, que é o microfibra, até o 100% algodão, 13 peças. Temos os prendedores de chupeta, ó, gente. Eles acompanham todas aquelas naninhas que a gente viu antes, né? Prender chupeta. Tem vários bichinhos, vários bichinhos. Um mais lindo que o outro. Temos também bóris avulsos. Bastante também variedade. Vai chegar, cada dia chega mais, tá? Temos a linha de cobertor também, ó. Olha só a linha de cobertor gigantesca. Uma mais linda que a outra também é o cobertor. Temos os bóris avulsos. Tem a bórizinho com gola, de jeans. Tem os de verão, tem os macacão também. Vamos lá, aqui tem. Ó, assim, ó. A mantinha, né? O cobertorzinho com a própria naninha. Já faz conjunto, ó. Coisa mais linda. Vamos abrir aqui, ó. Aquele cobertorzinho. E vem com a naninha. Junto também, né? Uma mais linda que a outra. Vamos lá, macacão, pijama, osninho. Osninho com almofada combinando. Tem todas as linhas de bolsa também, tá? A gente vai escolher umas bolsas pra você, pra mostrar a qualidade e o preço. Temos linhas dos sapatinhos, né? Starzinhos. Né? Os tênis starzinhos. Promoção dele, né? Pra quem é do canal. É, vou cantar o preço pra vocês já, já. Lote de macacão, ó. Eu só não sei o preço de cabeça, mas também... Chama no WhatsApp que a gente dá o detalhe de preço. A gente não é só mais. Um mais lindo com o outro. 13,99 esse valor aí desse lote de macacão. Barato demais, né? Ó, variedade, pacotinho menino e menina, neutro. Então, tem muita coisa aqui na G Atacado. Agora eu vou levar vocês lá no cantinho dos preços que ninguém tem. Só a G aqui, só na G Atacado. Temos aqui saída maternidade, igual que eu falei pra vocês. Preço imbatível, ó. Menino com gravatinha. Olha que coisa mais linda. Olha o tecido. Temos menino, vários modelos de meninos. De menina, olha só o detalhe. Também, olha só com faixinha de cabelo. Luvinha. Tem a mantinha que vem junto na caixa. São uma, duas, três, quatro peças. Olha só outro modelinho de menina. E o preço? O preço normal dele é R$ 57,90. Mas quem vir pelo canal vai sair por apenas R$ 51,99. Isso mesmo, R$ 51,99. Uma saída maternidade nessa qualidade, linda desse jeito, só que na G Atacado. Temos aqui também as bolsas, o conjunto bolsa e frasqueira. Vários modelos, alta qualidade, bonita, linda, maravilhosa. Temos aqui vários modelos. Vou jogar aqui pra você, viu, Thalya? Olha lá. Todos, frasqueira, bolsa. Olha, vários modelos. Eu vou fazer um preço único pra você falar assim, Alexandre, você tá ficando maluco. Olha só. Bolsa e frasqueira. Bolsa e frasqueira. Uma mais linda que a outra. Virou. Novinhzinha. Cabeça pra baixo. Olha só. Agora eu vou falar o preço pra vocês, hein. Vocês não vão acreditar. O preço normal, 35,30. Mas quem vir aqui pelo canal vai sair por apenas R$ 29,99 o conjunto, tá, gente? Isso mesmo. O conjunto. Não é só, não. Bolsa e frasqueira. R$ 29,99. Só aqui na G Atacado. Pendedor de chupeta, gente. Olha só. Um mais lindo que o outro. Tá? Ele também faz combinação com as naninhas. Mas eu tô te apresentando os prendedores de chupeta. Olha só a qualidade. Tá? Ele vem com prendedor de chupeta. Aqui com botãozinho de metal, tá vendo? Aqui a gente ia barrando a criança. Aqui vai a chupeta, né? Tem vários bichinhos. Se eu não me engano, acho que uns 30, 35 bichinhos. Olha só. Vou pegando pra vocês aqui. Olha só. Um mais bonito que o outro. E o preço, hein. O preço tá pra chegar que eu vou falar pra vocês. Vocês não vão acreditar o preço que eu vou falar pra vocês. O preço normal dele, R$ 9,90. Isso mesmo, R$ 9,90. Mas assim, quem for do canal e chamar a gente pelo WhatsApp, todos os canais, vai sair por apenas R$ 8,00. R$ 8,00, gente. R$ 8,00. Um prendedor de chupetas desse aqui, ninguém tem esse preço. Só que na Gia tá cada. Pijamão de soft, gente. Olha só a qualidade desse pijama. A gente tem vários tamanhos. Ele vai do PMG, 1, 2, 3, 4, 6 e 8, tá? Cada tamanho é um lote fechado com 30 peças. Ele vem 15 de menino e 15 de menina, tá? Ó. Menino, menina. A gente tá apresentando aqui o tamanho 1, 2, 3, ó. Várias estampas. Olha só. Um mais bonito que o outro. A qualidade dele é muito bom. Isso aqui, meu, soft, esquenta muito no inverno. Tá chegando. A gente quer trabalho no atacado, né? Então, o lojista vai comprar agora pra vender pra mamãe, pro papai. Que vai chegar o inverno, né? Então, isso aqui vai esquentar muito o inverno dos bebezinhos e das crianças. Agora, vou falar o preço pra vocês, tá? PMG vai sair por apenas R$ 18,50. Isso mesmo. R$ 18,50. 1, 2, 3. R$ 25,50. E do R$ 4,6 e o 8, ele vai sair por R$ 28,90, tá? Lembrando, gente, que o pacote, o lote fechado, vem PMG. O outro lote, R$ 1, 2, 3. E o outro lote, R$ 4, 6 e o 8, tá? Aqueles precinhos baratos que eu passei pra vocês. Que só aqui na G Atacado tem, tá? A novidade aqui na G Atacado. Travesseirinho antissufocante com três fronhas. Isso mesmo. Você já compra o travesseiro e já vem três fronhas. E o preço? Precinho especial pra você do canal, hein, gente? Ele sai por apenas R$ 12,50. Isso mesmo, R$ 12,50. Um travesseirinho com três fronhas. E aqui na G Atacado temos esse kitzinho, luva, toquinha e sapatinho de lã, gente. Olha só. Um mais lindo que o outro. Olha só a qualidade dos modelos, gente. É muita variedade. Olha só. A Tayla tá mostrando pra gente. Olha só. Não tem o que falar. É uma coisa mais linda que o outro. Tem vários modelos. Não tem só isso aí, não, ó. Tem esse modelinho. Tem esse modelinho. Tem menino, menina. Tem neutro. Olha só. São vários. Um mais lindo que o outro. É só que na G Atacado você vai achar essas coisas lindas aqui, ó. Tá, ó. Ó, tem muito produto. Muito, muito, ó. Tô até cansado de jogar aqui pra você. Vou falar o preço pra você. Preço normal R$ 12,60. Certo? Do canal, quem vem pelo canal vai sair por apenas R$ 11,60. Isso mesmo. R$ 11,60 aqui na G Atacado. Olha só esse produto. É coisa maravilhosa. É o tênizinho. Olha só. Um mais indo com o outro. A gente tem tanto no cano baixo como no cano alto, né? Olha só. Olha a qualidade. Olha isso aqui, ó. Em glitter. Olha que coisa mais linda. Novidade aqui, ó. Na G Atacado. Olha só. Coisa mais linda. E a gente tem, que eu falei, a gente tem no tamanho do cano baixo. Esses aqui são cano alto. Olha só. Tem um glitter também em cano alto, né? Tá vendo? E assim, gente. No preço que eu vou fazer pra vocês, vai sair de R$ 13,90, vai sair por R$ 12,50. Mas tem que ser no mínimo 24 pares, tá, gente? Os tamanhos deles são PMG, né? Então, a gente tem em blister, assim, né? Tem gente que gosta em blister. Que vem fechadinha assim. E a gente tem a caixa fechada. Olha só. Vem 24 pares. 12 de menino, 12 de menina, tá? Ó. Na caixinha, tem gente que gosta na caixinha, né? Olha só. Mas é o mesmo tênis, tá, gente? Mesma qualidade. Não perde nada. Só que tem cliente que gosta no blister. Tem gente que gosta na caixa, tá? Uma caixa dessa vem em 24 pares. E vai sair por R$ 12,50. Caixa fechada, tanto no blister ou lá. 24 pares sai por apenas R$ 300, tá? E agora, mais uma novidade pra vocês. Ó. Ninho com apoio à amamentação, que faz conjunto. Mesma estampa, ó. Olha que coisa mais linda. Vem a alcinha. Travesseirinho. E são várias estampas. Aí você tem que consultar a nossa vendedora. Temos menino. Várias estampas de menina também. Mas vou te apresentar um de menino. Olha só. De menino. Mesma coisa. Ninho com apoio à amamentação. Certo? Só que o que você não vai acreditar vai ser o preço. O preço dele, o conjunto inteirinho, por apenas R$ 68. Inacreditável, né, gente? É pra você colar, ligar pra gente. Vim aqui na loja. Nos conhecer, porque esse preço aqui, você vai achar só aqui mesmo. Alexandre, bora passar as informações, pessoal? Vamos lá. Conta pra gente como que funciona as suas formas de pagamento. Pagamento. Vamos lá. Cartão de crédito. Depende do valor, a gente parcela também. Ó. Certo? Muito bom. E esse precinho que eu passei pra vocês é preço à vista, tá, gente? Preço à vista. O que mais? Formas de entrega. A gente pode pedir pelo correio. Podemos entregar em ônibus. Podemos também pedir coleta. Mas lembrando, os frets são de acordo com o que o cliente pede, tá? O cliente negocia com as suas transportadoras. O que mais a gente pode falar? Tem uma quantidade mínima pra envio? R$ 500. R$ 500 já envia pra todo o Brasil, pessoal. Vocês trabalham aqui de segunda a sexta, né? Segunda a sexta somente. Que é atacado. Pessoal, lembrando que eles são uma loja atacadiça, tá? Então pra você que quer comprar no varejo, pra montar o seu enxoval, ou pra presentear alguém, infelizmente essa loja não é pra você. E aí pros nossos clientes que vão comprar com a gente, que eles vão revender pra você o cliente final. É isso mesmo, Brasil. Quer deixar mais alguma informação? Então aqui é o preço pra lojista, lembrando, é atacado aqui pra preço pra lojista. Essa coleira, né? Porque essa coleira também vai comprar e vai revender. Então o que mais? Que a gente pode falar o endereço. Tá passando pra vocês aí, mas pode falar. Estamos aqui em São Paulo, no Braz, coração do Braz, na rua Mendes Gonçalves 285. E é isso aí, Brasil. Aqui embaixo tá aparecendo o WhatsApp, o endereço, o Instagram. Terminou esse vídeo? Tem alguma dúvida? É só chamar uma das vendedoras que elas terão o maior prazer de atender vocês. E é isso. Vamos ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.